De antologia, como eu costumava dizer, de Lawrence Ferlinghetti, o poema em dada altura durante a eternidade. Em dada altura, durante a eternidade, há sempre uns tipos que aparecem, e um deles que aparece bastante sobre o tarde, é assim uma espécie de carpinteiro de uma região bastante chata, chamada Galileia ou coisa parecida, e ele começa a dar à língua, e a dizer que é bestial, conhece quem fez a terra e o céu, e que o fulano que nos deu isso tudo é pai dele. E além disso ainda diz mais, diz que está tudo escrito nos pergaminhos enrolados, que uns outros tipos deixaram alguns na zona do mar morta a um horror de anos, e que ninguém encontrou, nem durante dois mil anos, ou pelo menos 1947 para ser exato. E mesmo assim, ninguém acredita a sério neles, nem para falar com franqueza em mim. Fervam-se em pouca água, dizem, e arrefecem-no, estendendo-no na cruz para o arrefecerem, e depois disso, passam a vida a fazer reproduções dessa cruz com ele pendurado, e a cantarolarem o seu nome, e a dizer-lhe que deixa para fazer parte do nosso conjunto musical, como se ele fosse o rei dos músicos, e indispensável, senão não se consegue tocar nada de jeito. Acontece, é que ele não desce da sua cruz, está para ali pendurado da sua cruz, com um ar esgotado e extremamente calmo, e também, segundo as últimas notícias, dos porta-vozes das habituais fontes de desinformação, é extremamente morto. Então, vamos lá, vamos lá.